Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para ser forte basta ter força, é verdade, bom dia, não erra, não, 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 dois mil anos depois, Então comenta um erro muito errado, que é a luz, não, pera, que é, que é a força te fortaleça, amém. Olá amigos, sejam vocês que não vêm vídeos no meu canal, nunca começo o vídeo falando o que eu deveria começar falando, mas enfim. Hoje a minha amiga tá postando aqui em casa, você passa no FaceTune antes de postar esse vídeo, olha o jeito que eu tô. Hoje o vlog vai ser um dia com amigos, porque eu já acordei com uma pesta aqui do meu lado, aí de tarde vai ter mais duas pestes também, então assim, vai ser muito bom e faz tempo que eu não saio com meus amigos pro centro, nem lembro quando foi a última vez que fui pro centro, assim, tipo, mas enfim. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. Ontem de tarde ele veio com a Vitória, e aí ficaram aqui, só que a Vitória não pôde posar. É muito legal, a gente gravou uns vídeos lá pro Instagram, vamos lá ver, gente, que vai bombar esses vídeos, certeza, ficou muito bom. Tá, se aquele vídeo da toalha não bombar, eu não sei. Ai, rapaz, ela só acha que é meu vídeo também. Não, eu não aceito menos que aquele vídeo bombando com 100 mil visualizações lá no Hellsberg, gente, tá muito bom aquele vídeo, tá muito bom, sério, vocês têm que ver. Bom dia, bom dia, vamos levantar, gente, olha a bagunça, caixa de pizza, não sei, ainda tem um pedaço de pizza ali doce. Ai, gente, enfim, olha a bagunça, meu pai. Bom dia, nossa senhora. Gente, nós vamos tomar café agora. Ah, Natália, aí já abuso. Eu tinha lavado meus tênis, aí secou, olha meus tarjetinhos. Dúvidas, Google. É, exato. E aí esse daqui também, ó, esse daqui tava podre, coitadinho. Agora tá, nossa, parece tipo na câmera que eu calço é tipo 45, mas é 38. Ela calça 45 sim, ela tá? Idiota. E esse daqui, eu tinha que pegar 36, porque o 38 ficou tipo muito grande. Do nada, tô aqui almoçando já. É, meu amigo tá lá tirando comida. A gente vai, daqui a pouco, daqui a pouco não, mais tarde a gente vai pro centro. E aí eu vou gravar pra vocês, mas eu acho que a gente só vai comer um açaí, assim, dar uma volta, nada muito... Mas, enfim, vou aproveitar que eu tô gravando pra vocês e mostrando. Luiz, né, meu amigo, ele tava aqui em casa posando e aí ele foi pra casa dele agora, levar a bicicleta e enfim, eu não sei o que mais que ele disse que ia fazer lá. E eu e meus amigos, a gente marcou de se encontrar no centro duas e meia da tarde, já são tipo quase duas horas. Eu tenho que sair de casa duas horas, porque senão eu vou me atrasar, porque eu moro meio longinha e tal. Ainda nem comecei a me arrumar, que na verdade, assim, eu tô na nárnia. Ok, estou atrasada, mas enfim, gente, queria mostrar rapidinho aqui pra vocês a roupa que eu tô indo, que na verdade é meio que de sempre, que é a roupa que eu mais tô usando. Essa calça aqui da Shein, porque até a minha outra chegar, né, que nunca mais chegou, aí eu fico usando essa até não aguentar mais, até a calça, literalmente, tô usando esse corpo de moletom, porque assim, tá frio. Enfim. E a bolsa de vaca é só porque eu tô sem outra, aí eu tenho que ir com essa bolsa de vaca mesmo, meu espelho é super limpo, né, mas enfim. E é isso, gente, então eu vou lá encontrar com meus amigos e aí segue o baile. Quer dizer, o baile não, né, o vlog mesmo, porque eu e meus amigos somos todos crentes, somos da igreja, somos da paz. Ok, eu vim aqui no mercado roubar a internet. Meus amigos idiotas não respondem. E tipo, eu sempre sou a primeira a chegar, sempre. Tô aqui esperando sentada, porque tenho certeza que eles vão demorar. Mano, mano, eu tô com ódio de vocês, a gente nunca mais vai marcar nesse lugar. Por quê? Deu tudo errado. Eu tive quase uns cinco tipos de infarto. Por quê? Porque primeiro, eu quase fui atropelado duas vezes, atravessando a rua, aí eu fui sentar nessa merda, nessa escada, o cara mandou eu sair da escada. É. Porque eu tava na escada. E aí agora o cara veio perguntar a hora, eu achei que ele ia me roubar. Meu Deus. Tô tremendo. Luiz, eu quase fui atropelada três vezes. Acho que daqui uns dias vão me ver na rua e vão falar. Olha lá, fias quenta. Amiga, você tá gravando o vlog. Gente, tá dando tudo errado hoje, só isso que eu tenho a declarar. Tá dando tudo errado. Tive que pagar uns negócios agora e, meu Deus, tinha um homem muito... Vai dar conta, né, gata? Sim, tinha um homem muito bonito, mas enfim. Ai, gente, enfim. Tá indo tudo errado. Não, hoje é um dia, tá dando tudo errado. Agora a gente tá indo pro caminho errado. Ai, gente, também isso que dá certo com duas antas, né? Duas antas? É? Bem, eu mesmo que elas foram atropeladas. Gente, esses dois dedos, você é o Luiz, tá? É o Luiz. A gente pegou a saída esperando ele chegar. Chegar. Ficar pronto, velho. Chegou? Hã? É sobre isso. Uma vontade pra vocês, né? O que você pediu, amigo? O que você quer? É um bandido. Ah, tá? Do Luiz. Ai, eu não tô gravando tua cara. Obrigada. Obrigada. O Luiz é só um... O Pyong. E o... Traio. E ninguém tá falando nada. Sim. Viemos pro praço bem gatos agora, fazer vários nada. Esperar a Vitória, que é a única fit do grupo, né? Sair da academia. Não, não, academia. Sério? Não, não. Vamos, vamos. Bora. Não, não, vamos. Nossa, olha que tumblr essa blusa. Perfeccion. Uh, tudo borrado. Eu sei que você trabalha na Vogue. Na Vogue. Sim, amigo, eu sei que esse é teu sonho. Olha as bandeirinhas que estão. Eu tô fazendo o que eu tô dançando o rosto. Tá, a gente tá fazendo vergonha. Amigo, se me ama, então segura. Obrigada. Gente, as amigas fit saíram da academia. A Vitória não tá aqui, mas enfim. Vitória já aparece, eu sei que vocês amam ela. Na verdade, vocês nunca nem viram ela, mas enfim. Ah, gente, o que importa é ter saúde, né? Você, Vitória. Vitória, eu tô com a família. Vitória, Vitória, Vitória. Eu tô com a Vitória, eu tô cantando. A gente devia chorar. Que idiota. Nossa, Vitória, eu não sou mais tua amiga, eu vou embora. Idiota. Tô, amiga. Tô gravando um vlog. Ô, por favor, Bíblia, até. Vlog no mercado com o retardado. Não tem um canto, tem manutenção. Mas tem outro. Entra todo mundo aí, por favor. Gente, já sabe que me dá aniversário. Meu Deus. Trama o meu celular. Deu? Olha, calma, tá indo. Tá indo. Oi? Mas fez barulho. Não funciona. Não funciona. Ô, baby, me atende. Ninguém sabe a música, gente. Cancela. Nossa. Gente, viemos numa loja. A gente veio aqui e comprou as coisas, assim, bem gostosas pra gente comer. Quase morreu. Oi, galera. Sejam pobres. Pobre é uma coisa triste. Eu odeio os pobres. Mas eu amo ser pobre. Ai, exato. Eu não odeio ser pobre, porque eu odio. Nossa, que cheio de pôr. Gente, enfim. A gente é pobre, mas é feliz. E é isso que importa. Dois mil anos depois. Cheguei. Nossa, só fica tudo vermelho quando eu tiro a máscara, porque também, né? Quase o meu rosto focado. Mas, enfim. Gente, cheguei. Foi bem aleatório, assim. Eu sei, porque realmente pra mim também foi aleatório. Porque a gente só... Paguei. A gente só foi... Só foi, entendeu? A gente só seguiu o rumo, o destino que Deus quis pra gente. Eu acho que é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Era mais um dia com meus amigos mesmo. Eu queria deixar isso registrado, porque é bom. Tenho certeza que assim que eu postar esse vídeo, eu já vou vir assistir pra relembrar. Esse dia, que foi muito legal. Foi, tipo, 24 horas com meus amigos, gente. Só que ontem eu não gravei pra vocês. Porque... Na verdade, ontem eu não gravei porque... Sei lá, gente. Eu não gravei. Se eu soubesse, eu teria gravado. Mas eu postei alguns regras no meu Instagram. Então, vão lá ver, gente. Que ficou muito legal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal, se não forem inscritos. Ative o sininho das notificações pra não perderem nenhuma novidade. Me sigam lá no meu Instagram. Que é Naty Franco, né? E é isso. Beijão. Vídeo novo toda semana aqui no canal. E... Fui.